Olá Divulgamores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Márcio Lianza E eu sou Sinti Cantalice Gente, estamos aqui debatendo Eu falo pra ele que miojo É lanche sim, ele falando que não é lanche Lógico que é Mas antes da gente continuar o debate, deixa aquele like Se inscreve no canal, ativa o sininho das educações Pra você não perder nenhum vídeo Porque todo dia sai vídeo aqui no nosso canal E depois que assistir o vídeo completo Compartilha com todo mundo Gente, ele está falando que está querendo lanchar E eu estou de barriga cheia E falei pra ele que o lanche que eu vou fazer pra ele É o de si miojo Porque os outros lanches são mais complicados E o de si miojo é assim, bem rápido Por isso que a gente está aqui nesse bate-papo Miojo não é lanche, miojo é sopa Miojo é um lanche sim Dependendo da forma que você, que eu vou fazer É um miojo que pode se tornar um lanche babadeiro Será? Sei não Vai ser um lanche show de bola Que eu aprendi um miojo aí Tipo gourmet E só em falar já dá água na boca Mas continue editando seu vídeo Que eu vou pra cozinha Agora eu vou pra cozinha Preparar o lanche babadeiro Volto já Preparar o lanche show de bola Preparar aquele Si miojo gourmet Que eu falei pra vocês Vem pra cozinha comigo Gente, como é difícil Eu vou dar pra gravar isso Deus me livre Eu vou aproveitar pra dar aquela olhadinha, né? Arrasei Como eu disse pra vocês É um si miojo gourmet Que eu vou fazer aqui Maravilhoso E pra isso eu vou precisar de tomate Cebola Carne moída Coentro Um pouquinho de coentro Deixa eu ver mais o que Molho de tomate Eu tô com a receita aqui, ó Tô tentando me lembrar Enquanto isso eu vou pegar algumas coisas E também do si miojo Que eu já peguei, né? Que tá aqui, ó Como eu vou fazer E la bolognese Hummm Então é de carne Vai precisar também do sachezinho Que vem dentro do próprio si miojo Então eu volto já Prontinho de novo Vou mostrar pra vocês Os ingredientes Meia tomate Meia cebola Um pouco de coentro Duas colheres de sopa De molho de tomate Meia xícara de carne moída Crua Ok? E um copo com água Um fio de azeite Deixa eu ver vocês E o nosso si miojo Que eu vou até abrir Porque eu vou precisar Junto quando eu tô fazendo o tempero Mexendo algo no fogo Eu vou precisar já colocar o meu tempero daqui Do próprio si miojo Eu vou começar cortando aqui as minhas verduras Esse aqui eu vou fazer a bolognese Tem outros aí preparos Mas esse aqui vai ser estilo a bolognese Vou mostrar pra ele E eu consigo fazer um lanche babadeiro E gostoso Vai dar pra você fazer aquele lanche bem legal aí Com o si miojo Vai anotando Não tem erro não gente Primeiro a gente vai cortando Pra refogar a cebola Já já eu vou mostrar passo a passo Ali do fogo pra vocês E muito cuidado E muito cuidado na hora que for cortar Suas verduras O amor de Deus Pra não cortar os dedos Não é que essa faca aqui Ela não é muito afiada não Mas mesmo assim ainda corta Aí você corta Não corta muito pequeno Também nem muito grande Mais ou menos ali no meio E você pode estar usando A salsa O coentro Ou a cebolinha Fica ao seu critério Vou dar uma picadinha aqui Ele vai ficar tão grande Porque o coentro Ele tem um cheiro muito forte E um sabor também Senão vai ficar muito coentro E azeite Um fio Um fio Um fio Já tá naquela aquecidinha Aí você vai colocar A cebola Deixar a cebola murchar Tá? Deixar ela queimar não Pelo amor de Deus Caramelizada não Dá aquela mochadinha Para a gente vir com A carne ruída Eu já vou pegar ela ali Linda, né gente? E a panela Amei também Foi um recebido aí Maravilhoso Do Aluminio Planeta E fica bonito, né? No seu fogão Olha o destaque Está quase chegando No ponto Da gente colocar A carne Deixa eu pegar a carne A nossa carne Dá aquela mexidinha Porque a carne Ela vai soltar Um pouquinho de água Né, gente? Então vamos Refolando direitinho Devagar E não tem pressa não Porque cozinhar Você tem que ter O máximo de atrição E cozinhar com amor, né? Porque é para transmitir Um pouco do seu amor Da sua alegria Para entrar a comida Vem ter coisa Deixa eu aumentar Um pouco o meu fogo Porque eu baixei demais Tem coisa pior Que eu sei comer Comida ruim Agora eu vou colocar O tomate Mas antes do tomate Vem o sazão Aquele tempero Do sazão mesmo Do próprio sazão Vai refogando Vai refogando Enquanto vai refogando A carne Você vai deixando Aquele like No final do vídeo Você já compartilha Com as amigas Com os familiares Aquele amigo Que sempre faz Aquele familiar Que gosta de simiojo Vocês vão ter um simiojo Diferente Compartilha o vídeo Que ele vai ficar sabendo Agora eu vou colocar Duas colheres De molho de tomate Dando aquela mexidinha Dá a mexidinha Gente Eu vou Como eu estou sozinho Gravando Eu vou tirar um pouco Aqui do fogo E vou mostrar Para vocês Como está ficando Olha Dá para ver O cheiro Dá para ver, né O cheiro Disse aqui Está babadeiro Aí você dá Aquela refogadinha Agora você coloca O tomate Você mexe É um preparo Normal Que você prepara Aí A sua carne moída Ela tem um tempo Também Do cozimento Dela, né Pelo menos eu não gosto De carne crua Não De massa Também gosta Deixa um tempo Ela refogando Ela cozinhando Vai soltando Aí você experimenta O sal Vai estar salgado Por causa Do tempero, né Mas aí A questão do sal Você faz o sal A gosto Você tempera Do jeito Que você Sempre gosta De temperar Esse de cima E hoje Aqui É a Bolognese Ficou delícia Já já Eu volto Para mais Ingredientes Volto já Gente Já chegou No ponto Aqui Que eu quero A carne Vou mostrar Para vocês O cheiro Disse aqui Olha Como é ruim O jeito Cravar Sozinho Hum Arrasou Aí agora Eu vou colocar Um copo Com água Colocando Coloquei a água Já coloco Meu mioso Coloco inteiro Eu mesmo Ai Que vergonha Abre Deixa eu abrir Mas aqui Colocar Um ziniojo Quebradinho Agora Vamos mexer Para soltar Olha O sal Porque O sal É de extrema importância Está salgadinho Né gente Porque Que coisa Sousa Ninguém Merece Né E agora Vamos dar Um tempo Para cozinhar Os 3 minutos E mostrar Como ficou Esse preparo Aqui Maravilhoso Está quase No ponto Enquanto Ele termina De cozinhar Aqui Eu vou pegar Um prato Babadeiro Vou pegar Um prato Show de bola Para me colocar E ficar bem bonito Para tirar Tome Aqui O lanche O sal Eu já corrigi Dei aquela pitadinha De sal Porque Por mais Que o Sashê Seja salgado Mas eu coloquei Carne Coloquei tomate Coloquei os outros ingredientes Né E também teve A água Agora é só Esperar ele secar Mais Para ficar Tipo macarrão Mesmo A bolonhesa Vamos aguardar Só sei Que o cheiro Está Maravilhoso Gente Show de bola A geladeira Está querendo Concorrer comigo Porque eu falo Alto E ela aumenta Mais ainda Olha Não digo Nada não Gente Sei não Deixa eu provar Aqui O nosso Macarrão Vamos ver Hum Gente Está no ponto Vou mostrar Aqui Para vocês Como ele vai Ficar Olha Hum Cheiros de comida Boa Aí você Pega Um prato Bem bonito Como esse Aqui Olha Que você tiver Em casa Se você tiver Pega qualquer outro Prato Pega o seu mesmo Que você já tem E aí A gente coloca Vou virar Aqui para vocês Que eu estou Sozinho E gravando Então olha Hum Fica no estilo Macarrão mesmo A bolonhesa Não tem quem diga Que é Como em cima E ojo Né Gente De jeito Nenhum Olha Olha O que você faz Aquele Coentro A salsinha Que você tem Você faz Assim 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 Né Assim Vai ficar Bonitinho Olha Que maravilha Gente O cheiro Isso aqui Está maravilhoso Agora eu vou Lá Levar para ele Tá Gente Olha O cheiro Isso aqui Está maravilhoso Tira o olho Do meu prato Olha O desse miojo Que eu fiz Para você Tome Vamos ver Ficou bonito Tome Meu bem Está vendo Que esse miojo Pode ser o lanche Vamos ver Estilo a bolonhesa Está isso aí Está Gostou Agora pronto Vamos terminar Esse vídeo Né Querido Não Espera aí Tem que terminar O vídeo Você Terminou Para quem não Queria Esse miojo Está muito Agarradinho Não está Não Falta gravar Uma parte Que você Não gravou Por isso Que eu não Gostei Terminar Está faltando Texto Aqui Eu gravei Gente Ele que Perdeu A gravação E voltando Para cá Para o nosso Vídeo Esse foi Um vídeo Maravilhoso Que eu acho Que com certeza Eu gostei De fazer Espero Que você Também Tenha gostado Agora você Já sabe Como fazer Um Nisse miojo Diferente Tem vários Outros Tipos De receitas Quem sabe Depois Eu posso Fazer Outro Vídeo Mostrando Outro Tipo De Nisse miojo Esse foi A bolonheza Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Para você não perder Nenhum vídeo Porque todo dia Sai vídeo Aqui no nosso canal E até o nosso Próximo vídeo Tchau Tá bom Tá bom Roubei o vídeo Vai lutar o teu vídeo Que eu vou embora Tchau